Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier e como prometido né estou na sequência do episódio passado do jeito que eu pausei lá aquela hora lá eu salvei o jogo né sair para fazer lá as configurações e a renderização daquele episódio lá e estou voltando para gravar isso aqui agora bom vamos lá deixa eu ver aqui o comerciante se já entregou as coisas aqui é oi cadê o comerciante oi tá indo embora não vai embora não ah não ele tá encosta ué ele tá encostando de novo mas ele já tava encostado quando eu só ver o jogo que doideira é o mesmo comerciante pode ver até que o que tá sendo pedido aqui é exatamente o que eu tenho disponível então é o mesmo comerciante comerciante acho que o jogo não não salva o comerciante se tiver encostado em tô com essa leve impressão eu preciso fazer o seguinte aqui ó para evitar problemas nesse transporte que ele tem 45 dias aí então ele tava encostado assim ó ele tava encostado assim então se você der reload no jogo o jogo tira o comerciante e ele volta de novo com o mesmo tempo tá beleza que que eu tenho que fazer aqui eu tenho que parar de trazer argila para cá botar aqui 185 por que que eu tenho que fazer isso porque aparentemente a impressão que eu tenho é que o jogo ele tem meio que uma prioridade na entrega aqui por ordem de chegada tá se eu manter essa argila aqui sendo trazida para cá eles não vão trazer nada desses recursos aqui ó então deixa eu soltar pausa para começar um caramba saqueadores onde é que eles estão onde é que eles estão a não 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 vai pegar vão pegar o baiano sai daí baiano deixa eu voltar aqui putz eles estão vindo para cima dos village agora achei que eles só viam direto acho que acho que teve um update no jogo viu corre minha filha corre vai dar tempo um vai não vai corre pegar o baiano vai caramba acho que vai conseguir pera aí pera aí pera aí pera aí que eu tenho que tocar o sino e eu tenho que ficar esperto no tempo que aquele cara lá vai embora em e não vou perder o comerciante aqui ó tô vacilando aqui ó quanto tempo 39 dias tá deixa eles carregar aqui os materiais para cá e coloquei 199 aqui tá maluco eu coloquei 185 que é o que já tem por que que ele tá colocando 199 ué aí pronto 184 beleza tem que ficar de olho aqui aí é isso traz eles para cá boa garota boa e a fazenda como é que tá a situação você tem ué também já não tava pronto essa fazenda e mano que doideira tá aí os cara vieram para cima aqui do meu não mata todo mundo deixa ninguém sair vivo daí não não deixa sair vivo não é tá maluco aqui ó pimba pimba vai sair daqui não é ó lá tava levando de oi o que o cara tava levando presentão de ouro 142 de ouro tem mais tem esse aqui tá levando alguma coisa não dá para saber não dá para saber se ele tá levando alguma coisa eu acho que não acho que aqueles dois ali que estavam levando só o jogo dá uma travada aqui para a gente pera aí deixa eu pausar o jogo aqui esquece 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 por onde vocês vão aí volta para o trabalho como é que tá o comerciante comerciante aqui acho que eu já posso tocar o sino de novo né rapaz fazia um sufoquinha aqui agora viu como é que tá o comerciante 13 dias 52 sabão tá quatro sapatos e deve estar trazendo agora as roupas você tá sete aqui então é porque deve estar trazendo as roupas agora cinco dias três dias dois dias pausa aí um dia que que trouxe pô vou ter que vender o que trouxe aqui tá um dia ele já vai embora já não tem mais que ser feito vamos vender tudo que tem aqui ó vender vende aqui essas roupas também vintão nas roupas vender ele ficou com 129 de dinheiro mas eu vou comprar algumas coisas dele aqui o mais importante que eu tenho para comprar dele aqui quero que eu queria ter feito no episódio passado são os tijolos tá os tijolos assim que você tiver a primeira oportunidade compre pelo menos 50 tijolos para dar upgrade no mercado você só tem benefícios em dar upgrade no mercado opa pera aí pô aqui vou comprar sem eu ainda consigo vender mais um pouco de coisa para ele vou deixar um pouco de tijolo guarda não cabe sem tá eu compro mais pera aí deixa eu só comprar o que dá para comprar agora comprar e transferir já para ir para o meu estoque e aí eu vou vender mais coisas aqui para ele aqui um pouco de sapato só né eu queria comprar uns cestos também viu e o cesto preço do cesto dele tá bem abaixo vou comprar um pouco de cesto aqui tá bom aquela quantidade de tijolos deixa eu comprar uns cestos aqui ó pronto que vai ajudar aí no nos villages para transferir diminuir a velocidade do jogo aqui agora acho que se acalmou agora né toda hora ele vem parar aqui dentro do estábulo tá meio bugado isso aqui pronta plantações prontas para atribuição tá pera aí antes de mexer com o estábulo vamos ver aqui a plantação os bichos estão comendo ainda um pouco aqui do meu quanto eles comeram a 21 só tá bom é bom que mantém eles vindo para cá né tentando entrar aqui para para comer as plantações vamos lá que que eu vou plantar aqui vamos vamos tentar fazer uma plantação que só me dê comida né durante os três estágios aí então vamos começar com a ervilha e com o feijão tá a ervilha e o feijão eles vão me dar nesse primeiro ano aqui um aumento do de ervas daninhas deixa eu puxar um pouco mais para frente aqui o feijão e isso aqui vou puxar um pouco mais aqui para fevereiro beleza então aqui eu tenho um ganho de quatro né quatro de de fertilidade mais dois mas eles consertaram ali tá vendo agora dá para ver a fertilidade certinho ótimo então mais dois mais dois dá quatro supressão de erva daninha dois aqui e aqui supressão de erva daninha zero a ervilha tá então vou ter só uma supressão de dois aqui então para esse próximo ano aqui é algo que seja comestível que supra bem as ervas daninha que que poderia ser é apesar que o trigo é o melhor que tem o trigo sarraceno né um supri dois temos aqui zero nesse aqui para suprir para caramba viu mano eu queria tá vamos fazer o seguinte ó o nabo ele ele consegue ele suprimir bastante ó quatro então vou plantar um nabo e aí vai já ficar menos dois com menos dois então igualou aqui as duas né e aí eu faço aqui no meio um arado né e depois eu coloco de novo o nabo ou a cenoura acho que a cenoura vai me dar uma qualidade que a cenoura ela não se dá muito bem com o calor né então não posso pôr a cenoura aqui aqui no caso o nabo e a cenoura não se dão bem com o calor então se eu pôr nabo aqui na frente aqui não é uma boa ideia mas o repolho se dá bem nas duas então vamos fazer isso aqui não cabe um repolho droga tá mas ele aguenta ali metade ali do calor então vai ficar assim então puxa para trás aí puxa um pouco mais para frente aqui ele ele pega mais ali o finalzinho ali né o frio e aí eu vou ter aqui igual a lei né a fertilidade zero aqui ó fertilidade tá zerada e aí eu posso retornar aqui depois com a melhor coisa que eu tenho para suprimir é o trigo mesmo então vamos colocar o trigo aqui vai suprimir bastante e aí eu vou eu tô zerado aqui na fertilidade né desse jeito aqui eu preciso de um ganho de fertilidade para ir sempre aumentando talvez uma ervilha e aí vai plantar ervilha de novo no próximo ano não não vai dar certo isso aqui nossa como é mais complicado como é complexo esse sistema eu vou colocar o trevo para aumentar a fertilidade aí vai suprir aqui vai suprimir aqui e vai então vou fazer o seguinte ó eu vou intercalar eu acho que funciona intercalar as o trigo se dá bem com frio não pô tá ao contrário isso aqui tira aqui passa o aqui na frente e passa para trás aqui o trevo assim aí boa beleza eu vou fazer o seguinte eu vou para aí aqui tá certo para feijão eu tenho que colocar aqui ó que vai ser a próxima plantação e aí já sai feijão já esse ano tá eu acho que assim tá bom acho que aqui deu deu para começar já e eu acho que eu vou fazer mais uma plantação então só que aqui tem argila aqui colocar outra plantação mais mais para trás mais para cá mais longe vou fazer isso então colocar aqui produção de alimentos colocar aqui ó mais uma aqui ó 12 por 12 assim tá depois as cercas eu posso tirar e aí posso colocar a rua tá em lugar onde tá cerca aqui e aí aqui agora não vai ter jeito né vou ter que cercar pronto posso soltar a pausa já é vamos por uma cerquinha aqui para dar uma segurada nesses animais onda de calor ok vou puxar aqui a cerca puxar ela assim até aqui ó onde que é até aqui ó não porque que você virou contrário é até aqui até aqui e aí eu fecho essa área aqui pronto acho que aqui dá bom a galera já tá indo trabalhar e aí eu faço um campo intercalando para produzir comida aqui ó nessa área os dois celeros já estão prontos ali para receber perfeito comerciante tá indo embora eu consegui comprar tudo dele né consegui tijolos lá vamos lá o que que eu preciso para dar upgrade eu preciso de madeira para fazer tábua se acelerar o jogo bora 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 eu tenho aqui ó lembra que lá acho que uns dois episódios para trás eu coloquei esse cara aqui em cima aqui para para limpar essa área lá ó limpou o tanto de madeira que ele vai retornar aqui com ele e eu acho que talvez eu tô problema de lenha também eu vou trazer a madeira para cá vou fazer mais um mais uma produção de tábuas e mais uma produção de lenha mais uma produção de tábuas e mais uma produção de lenha não tô gostando não de como tá tomando esse rumo aí aí assim ó certo eu não vi se eles pegaram as carcaças dos bichos que o centro da cidade matou eu acho que pegaram viu eu tenho impressão que pegaram não sei se dá carne né tem esse detalhe aí olha já estão construindo o campo lá de cima lá então já posso remover esse cercado aqui ó eu já vou começar a remover esse cercado do meio aqui desidratação cheio de água aí pô nos postos aí que que eu preciso para dar upgrade no mercado eu preciso de 30 tábuas o restante eu já tenho tudo perfeito muito bom então muito bem aumentar esse lucro aí aldeão curado tá faltando gente aqui ó falta gente aqui falta gente aqui e aqui ó perdi três caçadores vou limpar essa área do meio aqui é só estradas não só muros assim será que eu consigo limpar isso aqui aí boa perfeito e aí eu limpo aqui também aí boa tá ficando uma área da hora que eu fui mais uma plantação aqui ainda né sobrou espaço para mais uma plantação aqui show de bola deixa eu acelerar a produção de madeira priorizar aqui e a produção de lenha porque eu tô com pouca ó mano a lenha tá caindo muito 39 só de lenha você é louco eu vou morrer está chegando o inverno já se eu ficar sem lenha o pessoal morre de frio pô o certo tá no outono ainda acho que eles conseguem limpar boa parte do terreno aqui acredito eu vou tirar essa cerca aqui que faltou e eles vão usando essa cerca aqui para construir a de cima ó esse cara aqui perdeu o local de caça dele eu trocar aqui tá cheio de servo aqui ó então vou trazer ele para cá para essa área ele vai fazer um arrebento ali em cima ó tanto de gente trazendo coisa aqui é os fazendeiros caramba eles vão conseguir limpar o campo antes do inverno ou tão ficando bom hein como é que tá aqui o ritmo de trabalho o ritmo de trabalho tá quase em 100 porcento 92 porcento o ritmo de trabalho taxa de migração 71 porcento natalidade 57 eficiência combate 94 só fornecer mais alguns itens de de luxo aí para eles aí que fica tudo certo Ah é verdade eu coloquei o arborista no episódio passado mas não é determinar um local para ele trabalhar né ele vai trabalhar mais ou menos mais nessa área aqui ó assim e aí eu vou plantar vou plantar só uma santa que aí eu vou ter um uma produção de frutas plantar essa fazer um pomar aqui assim toda essa área aqui e demora tá para crescer demora para chegar no estágio onde ele dá uma quantidade razoável aí de frutas é um pouquinho demorado localização de construção inválida aí ó pronto ó chegou no inverno então eles não vão mais arar o campo tá então vou tirar agora todos os fazendeiros se eu não fizer isso aqui o fazendeiro fica ocioso tá se você não tira os fazendeiros no inverno eles ficam ociosos eles não vão não vou procurar outro serviço então quando chega no inverno tirar os fazendeiros da fazenda é perfeito porque aí aí as coisas acontecem muito durante o inverno ó beleza colocar dois aqui para produzir lenha colocar mais dois para produzir tábuas e eu já tenho suficiente para fazer aquele upgrade bonito no mercado Bora acelera mais gente prioridade máxima agora o dinheirinho vai entrar vai começar a subir agora o dinheirinho vai começar a entrar aqui nessa brincadeira ó durante o inverno para tudo só não pode esquecer de voltar né ao normal a as fazendas né quando vira o ano é meio que um microgerenciamento aí que tem que se você não quiser você não precisa pode deixar eles ociosos não tem problema mas eu gosto de fazer isso porque eu percebi que eles ficam ociosos se não colocar eles tirar eles da fazenda eles ficam ociosos e aí ia ser 21 pessoas parada no inverno não faz sentido nenhum né precisa dessa galera trabalhando o tanto de gente que já tem na minha vila caramba para fazer o próximo upgrade do sendo da cidade eu preciso de ó de 25 casas que se transformaram em propriedades né o restante eu já tenho tudo tá como é que transforma essas casas em propriedades tem alguns quesitos aqui tem que ser cumpridos tá se eu clicar numa casa aqui ó vai lá e para o nível 2 precisa do ó é já tá no nível 2 precisa do poço tá já tem tá garantido e eu preciso de 30% de atratividade no momento ainda tá em 20% mas hoje a gente vai resolver isso aí peraí e aí nos tipos de alimentos aqui eu preciso pelo menos de dois tipos de alimentos diferentes por exemplo proteína e verdura entendeu tá aqui ó os tipos de alimentos lá proteína grão legume fruta laticínios de dois diferentes ó virou o ano lá já ficou disponível aqui de novo para trabalhar nas fazendas eu venho aqui na tecla P e coloco os 21 fazendeiros de volta para trabalhar perfeito lá show de bola esse pessoal tá pegando pedra aqui soltar a pausa tá pegando pedra assim tá tá pegando pedra beleza como é que tá o mercado opa o mercadão aí aqui agora o nome dele é praça do mercado tá e agora o meu lucro é dobrado ó ele ainda tá marcando como mercado ali em cima porque porque não virou o mês assim que virar o mês ele passa passa a ser passa do mercado e eu acho que ele dobra tá já já a gente vai ó já virou falar praça do mercado foi para 92 meu lucro bruto virou porque é importante ruxar esses 50 tijolos para upar o mercado por causa disso eles já vão fazer a segunda plantação tá como é que tá aqui esse ano de repolho perfeito nabo também vai beleza ok eu preciso de mais local para estocar essa comida né meter um armazenzão bonito aqui serei sabe que seria interessante nessa altura que eu vou colocar uns quatro armazenamentos aqui sabe que seria interessante opa chegou um comerciante vacilando aqui alguém que me venda ferro tem o peddler e tem esse cara aqui um vai embora em 44 dias outro vai o outro acabou de chegar beleza tenho dois comerciantes vamos lá vamos destrinchar esses dois comerciantes aqui é olha que beleza esse cara que ele tá pagando muito bem na argila o problema é que a minha argila tá muito longe eu parei de trazer ela para cá mas esse cara tá pagando 5 em cada argila eu vou vender tudo isso que eu tenho agora para ele já já para garantir perfeito eu vou tentar trazer mais argila para cá tá o restante das coisas aqui nada que eu tenho para vender para ver o que ele tem para vender para mim ele tá vendendo a vaquinha muito abaixo do preço mas muito deixa eu ver o segundo aqui o segundo ele tem tijolos também vela ele tem tijolos e tal mas ele tá comprando que o que importa que ele tá comprando ele tá comprando pele mas tá pagando muito pouco então não vou vender tá ele estaria pagando muito bem na pedra mas a pedra e madeira é complicado vender tá ele tá comprando tábuas também mas tá pagando muito pouco então esse segundo comerciante aqui de itens para comprar tipo até compraria medicina dele mas não é mandatório não no momento eu vou focar nesse cara aqui ó eu vou tentar trazer o máximo que eu puder de argila para para cá vamos tentar transferir aí pelo menos vamos tentar por o máximo né que era o que eu já tava fazendo né vamos lá vamos soltar aqui tem 43 dias para trazer para cá o máximo de argila que puder mas só para garantir eu já vou comprar as vacas já já vou comprar aqui duas três não dá né é três por enquanto não dá comprar e transferir já já manda para o estábulo já certo vamos lá que aí a gente já já trabalha aqui já dá aquela trabalhada no estábulo aqui tão trazendo ó tá trazendo já argila bem na manhã vamos só esperar chegar no último dia dele aqui para eu poder fazer essa última venda de argila e tentar comprar mais uma vaca pera aí vamos só vamos com calma eu já bota área de pasto aqui da vaca não esqueça aqui no estábulo aqui ó você tem várias configurações tá vamos lá vamos conversar um pouquinho sobre o estábulo aqui uma delas é a área de pasto tá área de pastagem então vamos colocar aqui ó vamos colocar uma área de pastagem tipo aqui ó colocar um pouco mais para cá para não pegar ali no no pomar ali essa aqui vai ser área de pastagem tá então eu determinei agora uma área de pastagem beleza então as aqui já tem para onde é tamanho do rebanho aqui você define a quantidade de vacas que você quer ter aqui tá de uma até 12 não sei que tá marcando 13 ali mas vou confirmar beleza aqui é a quantidade de vacas que você quer abater tá aqui é o abatimento aqui é dividir o rebanho se tiver uma tipo você tá com 12 vacas aí você divide em dois rebanhos de seis para quê para aumentar a taxa de reprodução tá vendo aqui que tem a taxa de natalidade se você ficar com 12 aqui né não vai caber mais vacas aqui então você vai dividir no rebanho para ir aumentando a quantidade e aqui é habilitar ordem é aumentando a quantidade não aumentando a taxa de natalidade né porque você vai dividir para conquistar né E aqui temos habilitar ordem que é onde eles começam a retirar o leite da vaca né o leite é um tipo de alimento ele fica junto com o queijo lá embaixo lá em laticínio tá então é tudo redondinho tudo amarradinho por que que eles não trouxeram a vaca para cá ainda quantas vacas eu tenho aqui cadê minhas vacas gente meu Deus cadê as vaca cadê as vaca aqui duas tá tem duas no no inventário mas eu tenho uma aqui ainda vacilando né vai dar para vender mais um pouquinho pera aí vamos dar acelerada aqui até o dia 1 4 3 2 1 aí isso aqui foi o máximo que deu mesmo 55 transferir e vender dá para comprar mais uma parece que dá em muito bom mais uma vaquinha comprar e transferir certo agora ele vai embora e aí sobrou esse outro vendedor aqui que ele não tem assim nada demais assim para mim teria tijolos né mas ele não compra nada então tá ok deu bom aqui aqui ok confirma beleza liberou a vaca para o pasto para pastagem e ela vem aqui para pastar e eles vão trazer para cá também alimentação é tipo trigo né para alimentar a vaca aqui então vamos ver como é que estão as configurações aqui ó eu não posso dividir o rebanho ainda tá mas eu posso habilitar a ordenha aqui em cima tá mostrando a qualidade do meu pasto que tá saudável tá ok tá subindo né a qualidade eles já estão cuidando já das duas das vacas já e já já começa a subir a taxa de natalidade por ano né depende do da situação lá olha o tanto de leite já e trigo 64 de trigo e 117 de leite tá o trigo foi o que eles trouxeram para cá tá o leite é o que produziu então isso aqui é o que elas comem quando elas estão na parte de dentro ali que normalmente eu acho que é no inverno né acho que é só no inverno que elas comem o que tá lá dentro é quando tá fora do inverno elas pastam aqui na parte de fora tá tem que tomar cuidado é o ideal mesmo seria eu acho que eu cercar isso aqui tá porque eu acho que os predadores vem aqui para matar as vacas e e os atacantes também matam as vacas tá então toma cuidado eu vou deixar assim por enquanto porque eu sou teimoso né mas eu não aconselho não vou é o ideal mesmo seria fechar aquela área em volta ali mas o mais importante é que agora nós temos nosso próprio rebanho e aqui eu posso produzir agora minhas próprias peles carne né então vou ter um estoque comecei a montar aí o meu estoque de carne pele é sebo né tudo que a cabana do caçador os cara tem que ir atrás o estábulo me dá aqui parado no mesmo local perfeitinho muito bom é onde é que eu tinha parado antes disso me dei bem com os comerciantes eu tô trazendo argila para cá mas eu acho que eu vou deixar só uns 200 de argila aqui tá vou deixar uma argila separada baixar esse estoque aqui para 200 se eu pegar muito mais argila e eu trago para cá sabe por quê porque tá acabando a minha argila aqui ó e eu tô usando ela agora para fabricar é os jarros lá lá aí inclusive agora no mercado a plantação perdida para vida selvagem onde é que eles estão aí eles entraram aqui dentro ó olha que malandragem espera aí que eu vou matar todo mundo tá vindo já lá o caçador veio isso garoto aí boa tá acho que dá para deixar assim acho que dá para deixar acho que eu não vou perder muita coisa não acho que dá para manter desse jeito ó o próximo campo já tá armado aqui eu vou fazer a mesma configuração desse campo mas só que intercalado tá deixa eu fazer aqui eu já volto é o que 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 eu quero dizer com intercalado é que tipo assim ó esse campo aqui agora ele tá na produção de nabo e ará o ará o campo né então o que que eu vou fazer é esse aqui enquanto esse aqui tá produzindo nabo eu vou colocar esse aqui para produzir o trigo para diminuir a quantidade ele é bom no frio né trigo sarraceno é bom no calor é o contrário trigo sarraceno vem para cada planta ainda um pouquinho ainda e aí aumentar a fertilidade né aqui certo vamos lá esse aqui agora é isso mesmo aí agora ervilha e feijão né eles vão ficar intercalados não sei se vocês estão percebendo que eu tô querendo fazer aqui ervilha e feijão certo e agora nabo ará o solo e nabo de novo é isso tá eu quero intercalar a produção acho que é a maneira mais eficiente de se trabalhar o que aconteceu aqui mano jogo tá maluco tá funcionando será agora aqui o centralizar na vila vamos ver agora tá funcionando é a tecla Z vai direto para vila não tava tá vendo os desenvolvedores estão mexendo aí mano e agora aqui vamos lá nabo né ará o solo e nabo de novo como nabo ele não se dá muito bem calor eu vou eu puxo ele para as duas pontas né que ele pega um pouquinho de frio aqui um pouquinho de frio aqui tá e ará o solo aqui no meio aqui perfeito acho que com isso eu resolvo meu problema pelo menos por enquanto é com verduras tá então o que que eu vou fazer eu vou fazer mais um campo aí tá crescendo hein vou fazer fazer mais um campo aqui dessa forma 12 por 12 e esse campo aqui vai ser focado no trigo tá esse aqui vai ser focado no trigo vou aproveitar que já tá no esqueminha aqui vou passar uma estradinha não não vou passar de pedra não que eu mal tenho pedra precisa ir atrás de uma mina de pedra em só começar a ir atrás das minas falar nisso das minas de vocês entenderam né não é as mina mulher aqui e é e pronto aí boa ficou legal ficou bacana depois eu mexo nessa parte aqui da frente da o mais importante é ter onde armazenar as coisas eles estão pegando pedra aqui deixa eu soltar a pausa já configurei tudo ali estão pegando pedra ainda tem tem pé tem bastante pedra estão indo pegar é que tá muito longe também né tá muito longe isso aqui por um todo não ser inteligente marcelo muda isso aqui para lá traz para cá ó assim e aí traz a carroça para cá também aí a carroça leva embora sem inteligente por né aí ó já almoçou hoje tá né pô o aldeão piorou acho que esse é o deão aí vai para o saque em opa sim claro aceito pode vir pode entrar e olha lá o gado e no pastar qualidade do pasto perfeita por enquanto eu tenho quatro ainda é aparentemente eu tenho duas vacas e dois bois não é isso o ideal seria um boi três ah não é isso mesmo um boi tem três vacas ainda não tem o chão bicho tá marcando como rocha é isso né mano tá perfeito aqui ó eu tenho um boi um boi três eu acho que é assim que funciona né eu acho que o que é o que tem o chifre é o macho né o touro né no caso né e as vacas aqui ó só esperar para ver se vai aumentar essa taxa de natalidade aí mas tá bom o mais importante é que foi feito que era dar o upgrade aqui no no mercado então o que que tá acontecendo agora com esse upgrade aqui eu tenho uma receita muito boa para aumentar o meu serviços então chegou aquele momento de disponibilizar aqui a saúde né eu remover essa casa aqui pode tirar né eu vou colocar a saúde aqui no meio para ela pegar o máximo de casas possível não vou colocar nas pontas não aumentar a prioridade aqui tá vendo porque tem muita gente começando a adoecer sabe então não eu não quero arriscar não não quero arriscar ó sem armazenamento de ouro o que que isso quer dizer quer dizer que o meu estoque tá cheio tá lá eu vou fazer o seguinte eu vou transferir meu ouro para cá para sobrar espaço transferir o ouro para o posto comercial e aí vai sobrar espaço aqui ó e eu preciso desconstruir mais um depósito mas deixa próximo episódio que eu quero montar já o local onde a gente vai guardar o dinheiro falar desconstruiu aqui vamos lá serviços e comodidades até que enfim a casa do curandeiro limba muito alta prioridade perfeito vamos lá tá acabando já que argila ainda não ainda tem bastante de 118 ela vamos ver como é que ficou aqui agora aí agora eles conseguem pegar pedra aqui muito mais rápido e esse cara ainda não né na verdade eles não começaram eles só transferiram a carroça chegou no inverno hora de mudar os fazendeiros de novo para ajudar não tem um botão que muda tudo de uma vez ainda mas vai ter tenho certeza perfeito agora é só esperar construir a casa do curandeiro isso me deu um bônus legalzinho aqui tá de atratividade é eu não vi cerveja para vender mas se eu tiver oportunidade de comprar cerveja aqui que eu vou fazer então eu vou tirar essa casa aqui também e já vou construir o bar para aumentar a atratividade dessa região aqui em volta tô perdendo um pouco de dinheiro tirando as casas tá mas o meu intuito é que todas as casas peguem a atratividade do entorno essa é a minha ideia eu tô sem ouro aqui como é que vai construir tem que transferir ali pelo menos 100 de ouro transferir aqui 124 tá bom aí senão eles não constrói ali o caramba a minha lenha não tá dando certo ó pouca lenha acabou de avisar inclusive ó como é que funciona no inverno lá eles ficam trazendo para cá o trigo no momento não tem como tá vendo eles pastarem porque né tá no lá eles ficam trazendo o trigo para cá para alimentar as a caramba eu tô produzindo muito leite e o leite estraga muito rápido preciso começar a pensar em evoluir logo para produzir meu próprio queijo tá ou então vender esse leite mais rápido possível alguém que queira comprar leite tá porque o leite estraga muito rápido opa olha quem tá aqui é curandeiro mas eu acho que eu não tenho muito remédio em por enquanto pelo menos acho que eu não tenho muito remédio não no mercado agora que apareceu os itens de luxo vou começar a trazer para cá para o mercado itens de luxo velas né cerâmica temperos sabão tá agora dá para trazer para o mercado e seria ideal um comerciante que trouxesse ferro para que para eu poder começar a construir os barris os barris aumentam a durabilidade da comida né ter barris no mercado e no porão é muito bom nasceu um animal local na fazenda a gente esse episódio aqui foi muito proveitoso ela agora eu tenho cinco vacas em vez de seis de quatro construção pegando fogo aí logo a loja de vela ou aí não mas eles vão apagar rapidinho falar opa espalhou fogo aqui gente apaga 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 aí beleza certinho e vamos pôr o bar para finalizar o episódio com um botequinho né aqui no canto aqui é o caçador de ratos inclusive eu vou por um botar um caçador de ratos já ali em cima acho que o caçador de ratos acho que ele ele entra como serviço tá acho que é pago o caçador de ratos vou colocar o bar aqui ó ele vai pegar quase todas as casas mas a maior parte das casas daqui já tá acima de 30% atratividade que que isso quer dizer quer dizer que agora assim que eu fornecer mais um tipo de alimento para as casas tá essas casas já vão começar automaticamente a se tornar propriedades deixa eu colocar aqui o caçador de rato antes que eu esqueça aqui perto da área da comida aqui ó da estocagem de comida por aqui ó tá essa aqui é a área que ele age tá colocar um aqui ó pois que a coisa movimenta não tem problema certinho ó deu 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 certo em trocar lá de lugar lá os cara que tava pegando pedra deixa eu pegar essa pedra aqui manualmente ó colher recursos colher recursos prioridade e essa aqui também tá aqui do ladinho né eles pegam rapidinho isso aqui ela já tá pegando e aí deu bonzão aqui ó e aí assim que tiver a quantidade de pedra aqui suficiente a carroça pega a pedra e leva embora né eu não sei se é uma boa ideia deixar próximo por exemplo é um armazém só que tem um um abusozinho de mecânica aqui no jogo que eu descobri tá que é que é com relação por exemplo aqui ó ao curral se esse curral tivesse por exemplo lotado com 1500 de eu posso dar upgrade dele inclusive se ele tivesse com 1500 de de argila nele aqui se eu transportasse ele realocasse ele para 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 cá para perto da minha vila aqui ele transporta com tudo que tá dentro tá mas eu acho que isso não vai durar muito tempo não tá essa mamata mas de qualquer maneira tá ótimo finalizar esse episódio por aqui a gente se vendo para de morrer aí gente ó as casas já começaram a virar a propriedade ó ah não isso aqui é o bar marcelo atenção que que falta falta mais um tipo de comida né acho que vai sair já já os desenvolvedores tiraram aqui a visualização e caramba eu esqueci de pôr de volta aqui os fazendeiros pois que não tá não tá tendo vegetal colocar de gente volta aqui e o pastor aí dois pastores beleza falta alguém aqui fábrica de sabão coloca aqui também e o carroceiro coloca mais um perfeito ó aí todo mundo empregado construtor vão por mais uns três ótimo perfeito finalizar episódio por aqui deu bom nesse episódio estábulo tá te lindo né tô produzindo grãos essa aqui vai ser a área onde eu vou plantar o meu trigo a gente se vê no próximo episódio tem comerciante não valeu falou E aí E aí o qu Tack o o o